Eu que fico assim muito agradecido por ter tido oportunidade de conhecer uma pessoa assim como tu és sem precisar mudar em nada que ao longo do tempo o senhor sempre veio nessa conduta aí e eu pude agora chegar aí a conhecê-lo, isso me faz super bem, me sinto super à vontade pela pessoa que só é simples, agradável, amorosa sempre pensando nisso daí, no dom da vida, no amor de Deus, no carinho, na paciência, na sabedoria um abraço seu cura, um olhar, um aperto de mão, uma forma de viver eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer essa pessoa e desejo tudo de bom, tudo de melhor para o senhor, para a sua família alegria, paz, união, tudo de bom, todas as realizações que o senhor já conquistou e que possam vir sete vezes mais, que a cada dia o senhor possa continuar nos abençoando com a sua vida com o seu olhar, com o seu carinho, porque o senhor é benção pura, o senhor é benção viva é muito bom estar com o senhor, parabéns, parabéns, é pouco o senhor aniversaria a cada dia, a cada amanhecer, suas forças se renovam sua alegria nos transforma, faz a gente ir até tipo, passando mal para poder te dar um abraço, para querer te ver, isso é fora do comum o senhor é essa pessoa muito agradecido, fica aqui um beijo, um carinho do seu filhão Osiel que te amo eita não é mole não eu vou te dar um abraço, então 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 Obrigado.